Em Tacuaruçu, quem precisa de atendimento médico, também está tendo dificuldades. A Antônia está preocupada com a saúde do pai dela de 78 anos, que tem problemas na próstata. Desde semana passada, ela está correndo atrás de médico. Ele está usando uma sonda, porque não consegue fazer xixi. E precisa esperar até sexta-feira para agendar. E a semana que vem, ter um médico para atender. A Jennifer tem cólica de rins e também precisa fazer exames. Ela já foi várias vezes na unidade de saúde de Tacuaruçu e nada. O atendimento está sendo feito pelo enfermeiro. Isso crianças, gestantes, só emergência mesmo e último caso. Sabendo que ele não pode passar nenhum tipo de medicação. No meu caso, eu estou com cólica renal, precisando de uma ultrassonografia. Só que no caso ele não pode me passar. E o acompanhamento que eu precisaria ter com o médico, eu não estou conseguindo aqui na unidade. Essa unidade de saúde em Tacuaruçu existe desde 1991. Tem capacidade para atender cerca de 300 famílias. Passou por uma reforma em maio de 2015. A direção da unidade não gravou entrevista, mas confirmou que o médico titular está de férias e que a plantonista não atende mais. E a Secretaria de Saúde já foi informada da necessidade de médicos no local. A Maria Jaqueline, que mora em Tacuaruçu, também está precisando de atendimento. Hoje é eu, amanhã pode ser qualquer pessoa. Então isso é revoltante. Eu queria pedir dessas autoridades públicas que fizessem alguma coisa para a saúde aqui de Tacuaruçu. Porque se continuar desse jeito, eu não sei onde vamos parar. Nós ligamos para a Prefeitura de Palmas que encaminhou o assunto para a Secretaria de Saúde que não respondeu até agora.